Corrida, guardei a fé. Eu não terminei a corrida ainda, mas eu combati o bom combate e guardei a fé. E esse bom combate, eu combati do lado de pessoas valorosas, como todos vocês que conservam, a polícia militar, a imprensa, os meus subordinados, os poderes, como eu disse, o policiário, o ministério público, enfim, a Guarda Municipal também, e essa união de esforços de pessoas, todos com o mesmo propósito, fez com que a gente conseguisse conquistar tudo que conquistamos, todos esses resultados positivos, redução do índice de criminalidade, aquisição das viaturas, a reforma do prédio, essa é a maior vitória, nem a princípio, menos de mente da polícia. É uma vitória que envolve todos os vários atores, cada um na sua função. Então essa é a minha palavra, agradeço extremamente a Deus por ter me proporcionado a essa experiência fantástica, né, de chefia, de convivência, né, de articulação para resolver problemas, enfim, e conhecer todas as pessoas envolvidas, né, de vocês aí, que somaram muito aí no meu conhecimento profissional. Muito obrigado. Muito obrigado.